Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu Um lagado meu pé fica atrás de mim, sei que ela quer dar mas espera um pouquinho Aí é novinha tu tem que entender que tem várias no meu muito do que você Basta você esperar, que você vai ter mas me ligar depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro, rebolando pra caralho Eita caralho, 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 etapa porra, etapa caralho, caralho, etapa porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, etapa porra, etapa caralho, caralho, etapa porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, etapa porra, etapa caralho, caralho, etapa porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Me ligar depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quatro, rebolando pra caralho Caralho, que canapa, caralho, rebola no par Caralho, que canapa, caralho, rebola no par Caralho, que canapa, caralho Mas me ligaram e pô, se eu tô ocupando que tem uma cachorra aqui de quatro Rebola no par, caralho, que canapa, caralho Aí DJ R, maestro dos fluxo, caralho Cê tá foda, hein, meu Um lagado, meu pé fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí é novinha, tu tem que entender que tem barazão, meu, muito do que você Basta você esperar, que você vai ter, ma' me ligar Mas me ligar depois que eu tô ocupando que tem uma cachorra aqui de quatro Rebola no par, caralho, que canapa, caralho Eita caralho, caralho, que canapa, caralho Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, que canapa, caralho, que canapa, caralho Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, que canapa, caralho Eita caralho, caralho, que canapa, caralho Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Mas me ligar depois que eu tô ocupando que tem uma cachorra aqui de quatro Rebola no par, caralho, que canapa, caralho Rebola no par, caralho, que canapa, caralho Eita caralho, que canapa, caralho Mas me ligar depois que eu tô ocupando que tem uma cachorra aqui de quatro Rebola no par, caralho, que canapa, caralho Brasil Tchau, tchau.